Skank, Drake, Dreadlock, RJ, Nova Atlanta, mas aqui não é a gringa Os bolso quadrado de malote, aqui só tem de raça matado de fake niggas Os cria na pista furando umas mina, nos inimigo o tricô deixa furo Ponta de chumbo fura teu colete, me declara inocente, era apenas um furto Felizmente pra gangue, levei seu snicker, Shauri é linda, tem bunda de stripper Carga roubada, faz chover dinheiro, só menor bom atirado de elite História se expulsa, históro blindado, tropa trajada, olhar assombrado Dois telefone com chip pré-pago, quem não é visto não é abordado Cara cansada com mente a mil, meus cria com ódio pra fazer milhão Arsenal de droga, grife e fuzil, muito puto, perfume e cafetão Skunk, drink, dreadlock, RJ, Nova Atlanta, mas aqui não é a gringa Os bolso quadrado de malote, aqui só tem de raça matado de fake niggas Bibo, valentines, postura no parli, bala nesses loca alojada na espinha Bolando balão, minha baby quer bala, tropa essa mole enquanto eu tiro tua calcinha Você quer ser eu, fake niggas? Isso não é fogos, é rajada israelita, sua mina assustada, nunca vi um pente de 30 A vista os giroflexos, bico, cospe fogo em cima Só não entra na mancada, abaixa o vidro e larga o bala Vários furos na tua cara, e vou dizer que não vi nada Baby, drago, mato, rap, falso Skunk, drink, dreadlock, RJ, Nova Atlanta, mas aqui não é a gringa Os bolso quadrado de malote, aqui só tem de raça matado de fake niggas Mas aqui não é a gringa, mas aqui só tem de raça matado de fake niggas Abre, 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 abre